Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos um pouco a respeito da prática pedagógica, porque propor resolução de problemas é pensar numa prática pedagógica diferente da que comumente estamos acostumados a vivenciar, que o professor prepara tudo, leva tudo para a sala de aula, expõe o conteúdo, conduz toda a atividade e o estudante é um mero participante. Então nós precisamos repensar essa prática pedagógica para realmente incorporarmos a resolução de problemas na sala de aula e realmente trazermos a participação do estudante durante o desenvolvimento dos problemas que serão propostos e discutidos. Então eu preparei alguns slides para vocês e eu vou conversando com vocês no decorrer dessa apresentação. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito da prática pedagógica. Para isso é importante nós resgatarmos algumas questões que possivelmente vocês já abordaram no decorrer de algumas outras disciplinas, né? Primeiramente que nós precisamos entender que o principal objetivo quando o professor organiza a sua prática, planeja uma aula, é pensar no progresso do estudante, é fazer o aluno progredir. E durante o seu planejamento, durante a organização da sua prática, ele trabalha com vários conhecimentos, com vários saberes, né? Um conhecimento sobre o conteúdo da disciplina que ele ministra, um conhecimento sobre o currículo, né? Como que esse conteúdo que ele vai ministrar está organizado dentro de um currículo, um conhecimento sobre ciências da educação, né? Quais as metodologias, quais os recursos, como que os alunos aprendem, como são as formas de ensinar. Então todos esses conhecimentos, eles estão imbuídos aí na prática pedagógica e eles devem subsidiar essa prática pensando, né? Nos objetivos que se pretende ao realizar um processo de ensino-aprendizagem. E a todo momento, né? No decorrer dessa prática pedagógica, o professor se pergunta, né? O que eu estou ensinando? Por que eu estou ensinando? Para quem eu estou ensinando? E como eu estou ensinando? Então essas questões auxiliam o professor a melhor organizar a sua própria prática, a melhor organizar o seu trabalho. Então nós temos aí que a prática pedagógica é uma prática intencional de ensino e aprendizagem, né? Que não está reduzida à questão da didática ou às metodologias de estudar e aprender, mas ela articula a educação enquanto uma prática social ao conhecimento como produção histórica e social, datada e situada numa relação dialética entre prática e teoria, conteúdo e forma e perspectivas interdisciplinares. Então a aula, né? O espaço onde se efetiva essa prática pedagógica, ela trabalha com diferentes histórias, né? Histórias de professores, histórias de estudantes, e vão se relacionando no decorrer dessa prática esses alunos, esses professores, né? Existem desafios a serem enfrentados durante a prática pedagógica, existem conflitos, existem encontros e desencontros, que vão proporcionando uma construção de vários saberes, e essa construção ela é mediada por relações de diálogo, né? Relações dialógicas entre professores e alunos, entre alunos e alunos, entre alunos e o conhecimento, entre o professor e o conhecimento, entre os processos de ensinar e de aprender. Então, a prática pedagógica, a gente vai muito nessa concepção de ser uma prática dialógica, né? Ou seja, o conhecimento, ele vai construindo através de um processo em que ambos os atores envolvidos aí, professores e alunos, vão lendo criticamente a realidade, e vão dialogando sobre essa realidade, vão conversando, vão refletindo, vão trocando saberes, né? Então, a educação dialógica, ela é uma posição epistemológica, e essa posição, ela não nega o papel diretivo e necessário do educador, né? Então, o professor, sim, ele tem um papel fundamental e importante na organização, no planejamento dessa prática, né? Mas o professor, ele não é considerado o dono do conhecimento, mas ele é considerado uma pessoa que está interessada, né? Num determinado objeto do conhecimento, e ele é desejoso de criar esse interesse também nos alunos, para que juntos, né? Professores e alunos, iluminem esse objeto, né? Essa é uma fala do Paulo Freire, que é muito interessante, né? Para nós pensarmos, né? Então, o professor, ele tem vários objetivos, e ele precisa levar os alunos a também tomarem esses objetivos como seus, para que ele consiga desenvolver esse processo que ele pretende aí, de ensinar e de aprender. Então, considera-se que sim, que o professor, ele aprende com o seu aluno, quando ele pesquisa a realidade desse aluno, né? Quando ele entende o envolvimento cognitivo desse aluno, o envolvimento afetivo desse aluno, né? Com o conhecimento, com o saber. E o aluno, nesse processo, ele também aprende, através de um processo de reconstrução e de criação de conhecimentos, daquilo que o professor sabe e tem para compartilhar, né? Então, ao contrário do que algumas pessoas que não conhecem, que não estudam, né? Estudiosos como o Paulo Freire, por exemplo, não se nega a responsabilidade do professor, né? Não se nega que ele é um prático, que ele é um prático reflexivo e que esse professor tem determinados conhecimentos, que ele construiu, né? Durante a sua formação e que ele realmente chega na sala de aula para compartilhar esse conhecimento com os seus estudantes. Então, nesse processo de compartilhamento, é que ocorre essa prática dialógica, é que professores e alunos irão dialogar para construírem novos conhecimentos, né? O aluno vai reconstruir e construir novos conhecimentos. E isso não significa, em hipótese alguma, a ausência de autoridade, né? A licenciosidade por parte do professor. Pelo contrário, isso representa uma responsabilidade muito grande desse professor para organizar essa prática pedagógica que possa ser condizente com a construção e reconstrução de conhecimentos. E quando nós pensamos em prática pedagógica, né? Nos vem essa questão de, ah, então o que eu faço? Como que eu faço? Como que eu organismo? Como que eu organizo? Como que pode ser a minha aula? Que tipos de metodologias eu posso levar? Nós não temos receitas prontas, né? Cada realidade é única, por isso que o professor, ele tem que ser aquele que observa muito a sua realidade, que observa muito os seus estudantes, que observa muito a sua sala de aula para poder organizar essa prática pedagógica condizente com esse ambiente que ele trabalha, né? Mas existem indicadores que o professor pode se debruçar sobre, né? Para melhor entender essa realidade e para melhor adequar o seu trabalho a essa realidade. Então o professor, ele tem que ter um comprometimento ético, né? De querer entender essa realidade, de querer fazer o melhor para essa realidade, de querer realmente exercer o seu papel de educador. E isso envolve a questão do respeito, da justiça, da solidariedade e do diálogo. Em prol, né? De uma transformação social, né? Porque essa é uma também das funções da escola, né? Promover transformações. Em busca, né? De uma sociedade mais justa, mais solidária e mais democrática. Vejam que eu estou apresentando questões muito gerais, que não fazem parte apenas da prática pedagógica, né? Mas do ser humano em si, né? E isso, logicamente, tem que estar presente na nossa profissão. E para título de exemplificação, né? Quando nós falamos de prática pedagógica, eu vou trazer para vocês apontamentos que resultaram de um estudo da Fundação Leman que mapeou cinco estratégias de professores, que foram professores da rede pública, que usaram essas estratégias. E essas estratégias mostraram-se bastante significativas quando nós tivemos Olimpíadas, quando nós tivemos o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostraram bons resultados com relação a isso. Que estratégias foram essas, né? Primeiramente, facilitar o diálogo entre os alunos. Olha só, algo colocado pelo Paulo Freire, né? Quando a gente fala que teoria e prática devem caminhar juntas, né? Nesse sentido, o Paulo Freire sempre disse sobre a importância do diálogo, de você dialogar com o seu aluno, de você entender as necessidades desse aluno, as dificuldades, o ponto de partida desse estudante. Então, isso mostrou-se efetivo na prática, facilitar o diálogo entre os alunos, com os alunos, dos alunos com os alunos, dos alunos com os professores. Segundo apontamento, acompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Então, se eu dialogo, se eu observo, eu consigo identificar as dificuldades e eu consigo acompanhar essas dificuldades. Eu consigo propor atividades, eu consigo propor mecanismos para sanar essa dificuldade. Relação coletiva, resolução coletiva de situações-problemas. O que significa isso, né? Eu apresentar situações que possam ser significativas para a turma e a turma coletivamente se envolve, discute, trocam ideias, trocam soluções. Isso é significativo para todos os estudantes dessa turma. Leitura frequente realizada pelos alunos, né? Processo de interpretação e de compreensão é importante para todas as disciplinas. Se um aluno não compreende o enunciado de um problema, por exemplo, ele não consegue nem propor hipóteses, propor uma solução. Então, realizando essas leituras, né? Mesmo eu não sendo professora de língua portuguesa, eu estou desenvolvendo habilidades dos meus estudantes, que são importantes para todas as disciplinas. E, por fim, experimentos de ciências. Por que experimentos de ciências, né? Quando você traz um experimento, envolve o aluno nessa resolução, você também está trabalhando com resolução de questões, com resolução de problemas, com investigação, com levantamento de hipóteses. E vejam, o raciocínio, ele é um todo, né? E nós desenvolvemos esse raciocínio para todas as disciplinas do contexto escolar. Então, a prática pedagógica, ela envolve um comprometimento em termos de valores, de atitudes, que diz respeito a uma dimensão ética, né? Nós temos a dimensão técnica, né? Nós temos que saber aquilo que nós estamos ensinando, utilizar bem um recurso, selecionar bem uma metodologia, né? Saber, né? A parte técnica da nossa profissão. Tem uma dimensão estética, né? Que é a sensibilidade nessa relação pedagógica. Quem é o outro? Quem é esse outro que eu estou dialogando, né? Como que eu faço que esse outro, que no caso é o meu aluno, também dialogue com os saberes e com os conhecimentos que eu estou dialogando, para que ele possa avançar. E também, a prática pedagógica envolve uma dimensão política, né? Que não se refere a partidos, mas se refere a uma participação na construção coletiva da sociedade, né? É saber quais são os seus direitos, os seus deveres, é mostrar para os alunos que eles também têm direitos, que eles também têm deveres, né? Que eles podem exigir que esses direitos sejam cumpridos e que eles têm por obrigação cumprir os deveres também, né? Então, o professor, ele, na sua prática pedagógica, ele não ensina apenas os conteúdos da sua disciplina, né? Mas a sua atitude, ela acaba ensinando várias coisas, né? Os seus gestos falam, né? Então, todo o comportamento do professor também faz parte dessa ação educativa, também faz parte dessa prática pedagógica. E ao ensinar uma disciplina, o professor, ele não está, então, apenas ensinando conteúdos, mas ele está ensinando modos de ser e de estar no mundo, né? Como é que esse conteúdo, ele pode ser aplicado às situações da vida desse aluno, do cotidiano, né? E como é que, ao dominar determinados saberes e ao interagir em sociedade, esse aluno está convivendo com outras pessoas e convivendo de forma harmoniosa, né? Então, a prática pedagógica, ela passa por tudo isso. Então, nós dizemos que uma prática pedagógica, ela não se resume à transmissão de conhecimentos, né? O acontecimento pedagógico é algo que os alunos e os professores fazem juntos e deve ser guiado pelos princípios éticos da solidariedade, da justiça, da democracia, tendo como horizonte a construção de um bem comum, o qual se mostra sempre como um ideal, que se deseja e que é necessário e cuja possibilidade pode ser descoberta ou reinventada no real. Então, vejam, né? A dimensão da prática pedagógica, ela transcende a construção de conceitos aí de uma determinada disciplina, né? E o objeto a ser conhecido, ele não é de posse exclusiva de um dos sujeitos, né? Então, eu, professora, não sou a detentora de todo conhecimento, né? Para que o conhecimento possa ser reconstruído na nossa sala de aula, para que eu leve meu aluno a ter um raciocínio lógico, um raciocínio matemático, que ele saiba aplicar esse raciocínio em situações do dia a dia, do cotidiano dele, eu preciso me aproximar desse aluno, conhecer a realidade dele, partir dessa realidade, trazer problemas significativos para ele, né? fazer com que o conhecimento dele possa avançar, que as suas capacidades possam se ampliar diante de questões que os desafiam no mundo, não só na sala de aula, né? Ele vai interagir com tudo isso. Então, o professor, a todo tempo, ele precisa pensar sobre essas relações, por isso que eu falo que o professor, ele é um prático reflexivo, né? Ele pensa, repensa, atua na sua realidade, né? E ele não trabalha só com técnicas de ensino, ele não trabalha só com conteúdos de ensino, ele estabelece uma relação com esses conteúdos e com os seus alunos. Então, ele vai promovendo uma leitura de mundo, uma leitura de realidade com os seus alunos, e não só uma questão que se enquadra no contexto de sala de aula. Então, ele pensa além da sala de aula, e faz com que os seus alunos também pensem além da sala de aula, né? Analisando de forma muito crítica todas as situações que ocorrem em sala de aula e como aplicar o conhecimento que ele trabalha ali na sala de aula para o mundo externo. Então, nessa aula, nós conversamos alguns aspectos mais gerais da prática pedagógica que devem estar presentes durante todo o planejamento, durante todo o pensar do professor. Não apenas quando ele se propõe a levar problemas para a sala de aula, mas também quando ele se propõe a isso. Porque é uma mudança de concepção, né? Do professor como aquele único maestro disso tudo para um professor que envolve o seu aluno na participação dessa aula e numa participação bastante ativa. Nós conversaremos ainda nas aulas seguintes sobre essas características da prática pedagógica mais contextualizada a nossa disciplina que envolve a resolução de problemas. Até lá!